Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Oparone apareceu pros fãs deitada na sua cama. Ela está com um problema de saúde bem chato. Já vai deixando aí seu like se você quer ver a Gipay e comenta no vídeo. Vejam o que aconteceu com a nossa aventureira vermelha. Eu estou sentindo o meu ouvido entupido. Olha que legal. Pra vocês que não sabem, eu já passei dois perrengues com o ouvido. Um de sentir-me entupido e o outro de sentir dor. Hoje eu não estou sentindo dor, mas estou sentindo-me entupido. Então nós pingamos aqui um remedinho que a gente perguntou pra médica, que a Cláudia podia colocar. E aí eu deixo... E ele é tipo assim, uma aguinha que você pinga. Depois você vira e vê se saiu alguma coisa, gente. É isso. Então eu vou ficar aqui, mas eu acho que é um minuto. E vê se vai dar um alívio. Oi! Gente, Roberta está gravando. E eu estou gravando. Tudo bom. E vamos gravar. É isso. Foi silêncio. Tchau, 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 tchau.